O Centro Sul do Paraná está em um local privilegiado pela natureza, com florestas de araucária, cachoeiras, pontos turísticos e também riquezas culturais. O Estado possui rotas únicas que possibilitam o turismo de aventura, turismo rural e o ecoturismo. A diversidade étnica da região também se destaca na gastronomia, arquitetura, na música e também no artesanato. Repleta de imigrantes poloneses, alemães e italianos que marcam a história e o cotidiano com costumes que por si só já justificam uma viagem para conhecer a região. O Paraná é o quarto estado que mais recebe turistas do país. Anualmente são cerca de 16 milhões. O Estado tem 14 rotas turísticas e entre os cinco lugares mais visitados está a região Centro-Sul, na rota chamada de Terra dos Pinheirais. Estima-se que entre o turismo de negócios e o de lazer, o Estado fature anualmente cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O turismo entra como uma alternativa econômica. Então, para alguns municípios que têm toda uma questão de preservação do patrimônio natural e mesmo cultural, o turismo vem alavancar negócios. Então, a gente tem que ver o turismo como uma atividade econômica, que é o que a gente tem desenvolvido bastante. Então, ele trazendo empregos, ele gerando impostos para os lugares que ele se desenvolve. A gente tem uma movimentação grande a partir do turismo de negócios e eventos, que muitas pessoas não veem que isso também é turismo. Mas quantas pessoas que vêm aí para um campeonato, como a luta do UFC, um show, ou mesmo as festas populares. Agora, tivemos aí a Oktoberfest, que já tem em outros lugares do nosso Estado também. Então, ele tem que ser desenvolvido dentro de uma visão mesmo econômica. E foi pensando nas riquezas da região centro-sul do Estado que o governador Beto Richa sancionou um projeto de lei que saiu aqui da Assembleia e institui oficialmente como turística a região Terra dos Pinheirais, que inclui 19 municípios, entre eles Irati e Prudentópolis. A iniciativa é da deputada Cláudia Pereira. A lei estadual vem para somar com o reconhecimento que a região já tem do Ministério do Turismo. O investimento do governo em infraestrutura e divulgações, junto com os esforços do setor privado, garantem o sucesso do turismo na região centro-sul do Paraná. A região pode vir a receber bem mais incentivos, porque agora sendo reconhecida por uma lei estadual, isso facilita que a região obtenha os recursos também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto